O que é necessário para se tornar um bom cozinheiro? O que é preciso para que um prato seja inesquecível? Sabor? Dedicação? Talento? A TVMS Record, em parceria com a Escola de Gastronomia do Senac, traz de volta para a sua televisão a competição mais saborosa de Mato Grosso do Sul. Em nove incríveis episódios, oito cozinheiros irão se enfrentar para descobrir quem é o Estrela Senac, o melhor chefe da temporada, e levar o grande prêmio de 10 mil reais. Para mostrar que são bons de cozinha, os competidores terão que conquistar o paladar de chefes de renome e jurados super criteriosos. É um jogo com novas regras e desafios de tirar o fôlego. Estreia dia 29 de agosto, logo após o Balanço Geral, o maior reality de Mato Grosso do Sul. Sabor à prova, segunda temporada. O sabor é o mesmo, mas o jogo é completamente diferente. Um oferecimento... 067 vinhos, tudo pelo vinho e por uma experiência única. Leve Max, super atacado, máxima economia todo dia. Pátio Central Shopping, o shopping do centro. BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza. Prefeitura de Campo Grande, a capital das oportunidades. Los Browneiros, o melhor brownie do mundo. Uma realização TV MS Record. Senac MS e Fê Comércio. BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza. A CIDADE NO BRASIL